Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque nesse vídeo aqui você vai aprender a como acabar definitivamente com a timidez. Responde uma coisa, tem pessoas tímidas aí me assistindo, que deixam de pregar, de dar uma saudação, de dar uma aula de escola dominical, de cumprir a sua chamada porque você é muito vergonhoso, vergonhosa, dominado pela timidez? Então preste atenção nesse vídeo, porque eu vou te ensinar aqui três passos simples, mas comprovados, que te ajudarão a vencer definitivamente esse inimigo que se levanta contra você, que é a timidez e te paralisa de cumprir a sua chamada. Então esse vídeo aqui está muito bom, está muito prático e vai abençoar com toda certeza a sua vida. Deixa seu gostei aí para você me abençoar, aproveita esse momento, clica no like, aí no gostei e vai aqui abaixo também e já se inscreva nesse canal que procura diariamente abençoar você e capacitar você para o seu ministério. Sem mais demoras então, bora lá para o vídeo e vamos aprender quais são essas três dicas simples, mas comprovadas, que te ajudarão a vencer definitivamente a timidez. Bora lá! E em primeiro lugar, uma primeira dica comprovada para você vencer definitivamente a timidez que paralisa você de pregar, de cumprir a sua chamada, é a seguinte, preste atenção, se exponha a oportunidades menores. É isso mesmo, eu vou te explicar como isso pode ser feito, tá? O seu sonho é pregar a palavra de Deus, pelo menos a maioria aqui que me assiste, o sonho é ser um pregador, uma pregadora. Para você vencer a timidez e subir em um altar, em você estar no púlpito diante da igreja pregando a palavra de Deus, talvez a timidez agora te paralise, você não consiga fazer isso. Talvez você fala para mim assim, Thales, se o meu pastor me convida hoje, eu não aceito a oportunidade porque eu tenho muita vergonha de me colocar diante da igreja e falar. Para vencer esse tipo de travamento aí no seu ministério, sabe o que você pode fazer? Começar a se expor a oportunidades menores. Ao invés de a sua primeira oportunidade, a sua primeira exposição diante da igreja, ser logo num púlpito, num culto de domingo, você pode começar a ir na escola dominical, a dar a sua opinião entre os alunos ali da sua classe de escola bíblica dominical. Você pode começar também a ir no círculo de oração, onde tem menos pessoas neste ambiente, neste trabalho da igreja, e ali você aceitar oportunidade para dar uma saudação, você cantar um louvor, contar o seu testemunho, ou na consagração que antecede a escola bíblica dominical. Você pode aceitar uma oportunidade, fazer uma oração. Você está entendendo onde eu quero chegar? O que eu quero passar para você é o seguinte, ao invés de você querer vencer sua timidez já, se colocando no púlpito e pregando diante de toda a igreja, você pode ir se expondo a oportunidades menores e ir aumentando gradativamente o seu grau de exposição. Quando você começa a se expor numa consagração, num círculo de oração, numa escola bíblica dominical, você já vai trabalhando a sua mente, já vai vendo a reação das pessoas diante da sua fala e como você se sai falando em público, e você vai estar muito mais preparado quando a oportunidade oficial para você pregar num culto de domingo, por exemplo, surgir. Deu para você entender? Então comece a se expor a oportunidades menores, isso vai acostumando o seu cérebro a estar diante das pessoas para falar e quando chegar a oportunidade para pregar, será muito mais simples. Deu para entender? Então, para eu saber que você entendeu, vai aqui nos comentários, como em todo vídeo eu peço isso, para justamente incentivar a sua interação aqui comigo, vai aqui nos comentários e escreva aí, por favor, eu vou me expor a oportunidades menores. Escreve aí nos comentários, digita aí e interaja comigo, eu gosto muito de ler e ver a interação de cada um de vocês nos comentários, tá? E sem mais demoras, bora então conhecer a segunda dica comprovada para você perder definitivamente essa timidez de pregar a palavra de Deus. Bora lá! Em segundo lugar, uma segunda dica também comprovada que vai te ajudar a vencer sua timidez na hora de pregar, você vai vencer definitivamente, seja uma timidez que te bloqueia de louvar, de dar seu testemunho, de dar uma saudação, de pregar. Faça essa segunda dica aí, ó, preste atenção, acabe com os pensamentos negativos. É isso mesmo. Muito do que está bloqueando você, está impedindo você de pregar ou de fazer qualquer outra coisa na sua igreja, por causa da timidez, são pensamentos negativos que você está alimentando. Sabe aqueles pensamentos? Ah, eu vou ali no público pregar a palavra de Deus, as pessoas vão ficar notando nos meus erros, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão reparar se eu gaguejar, e se eu esquecer a pregação, eu vou virar motivo de chacota, as pessoas nunca vão esquecer disso, vai lembrar disso aí por toda a vida, e vão sempre me zombar. Você tem que parar com esses tipos de pensamento, porque isso daí não passa de paranoia da sua cabeça. A gente fica pensando que, ah, eu vou ali falar e as pessoas vão rir de mim, se eu louvar, vão ficar me criticando, e na verdade isso nunca vai acontecer. Você sabia que estatisticamente, 70% das coisas que nos preocupam nunca acontecerão? Então você está se preocupando, e está deixando de ser usado por Deus, por se preocupar com algo que nunca vai acontecer com você. E se na verdade acontecer o contrário? Se as pessoas ao invés de rirem de você e te criticarem, se inspirarem em você, te elogiarem, e no bom sentido, te aplaudirem pela sua coragem de cumprir o seu ministério. E se as pessoas se espelharem em você, e a partir da sua oportunidade, as pessoas também se colocarem à disposição do pastor para serem usadas na igreja local. Olha que bênção, você influenciando pessoas a também cumprirem a sua vocação. E é esse tipo de pensamento que você deve ter. Então arranque aí da sua mente, agora, esses pensamentos de que vão rir de você, vão te zombar, vão ficar anotando se você gaguejou, se você esqueceu o conteúdo, arranque, joga fora, amassa e joga na lata do lixo. E ponha na sua mente, pensamentos positivos, eu vou inspirar outros, eu vou servir de espelho para outros. as pessoas vão se admirar da minha coragem, também tomarão coragem para pregar a palavra de Deus e serem tudo aquilo que Deus quer que elas sejam. Deu para você entender? Para com esses pensamentos que estão bloqueando você. E troque por pensamentos positivos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu ministério. Agora me conta, por favor, aqui nos comentários, você é alguém que é paralisado por causa dos seus pensamentos? Tales, é isso mesmo. Eu ainda não preguei, eu deixo de aceitar oportunidades, porque eu fico aqui, martelando na minha mente, que as pessoas vão rir de mim, eu vou errar e as pessoas vão ficar me zombando. Você é alguém que deixa seus pensamentos travarem em você? Conta para mim nos comentários, eu quero te conhecer. Você vai aqui nos comentários e diz aí, é Tales, realmente, meus pensamentos são os meus inimigos, são eles que me travam, que me impedem de pregar. Conta para mim nos comentários aqui, tá? E olha só, enquanto você digita aí, eu quero apenas te lembrar, tá? Para você não esquecer de ir aqui no primeiro link da descrição e entrar no meu grupo VIP do WhatsApp para pregadores iniciantes, é isso mesmo. Marca na sua agenda, por favor, no dia 10 do 11, 10 de novembro, é uma sexta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula ao vivo, ao vivo, 100% gratuita, online, sobre os segredos da jornada da pregação. Essa aula vai abençoar muito a sua vida, você que está iniciando agora no ministério, você que sonha em pregar a palavra de Deus, você precisa estar nessa aula ao vivo comigo, tá? Não perca. Então, já vai aqui abaixo, já entra no grupo do WhatsApp e garanta a sua vaga nessa aula, porque é lá pelo grupo do WhatsApp que eu vou liberar o link da aula, ok? Faz isso aí, então, depois que você comentar, já entra no grupo e bora seguir aqui com a nossa terceira dica para você vencer definitivamente a sua timidez. Continua aqui comigo e bora lá. E em terceiro lugar, uma terceira dica comprovada para você vencer definitivamente a sua timidez, principalmente para pregar a palavra de Deus, que é o nosso foco aqui, é a seguinte dica, considere os benefícios de pregar. É isso mesmo, olha, na dica anterior, eu falei para você acabar com pensamentos negativos de que as pessoas vão rir de você, vão zombar de você, vão ficar fazendo chacota ao seu respeito, acabe com esses pensamentos. E agora traga para a sua mente todos os benefícios de você aceitar o convite do seu pastor e pregar a palavra de Deus. Você já parou para pensar nos benefícios? Primeiro deles, você vai dar o pontapé inicial na sua chamada. É o que Deus está esperando você fazer, dar o pontapé inicial no seu ministério para ele começar a te usar da maneira que você sempre sonhou. Isso só vai acontecer se você aceitar o convite, se você não ficar mais bloqueado pela vergonha e pela timidez. Uma outra coisa, você vai abençoar vidas. Tudo bem, sua primeira pregação não vai sair lá aquelas coisas como você gostaria de... que ela saísse, porque é a sua primeira vez, mas não tem problema, tá? Não tem problema. Ainda assim, com as suas falhas e seus defeitos, Deus vai usar você e outras vidas vão ser impactadas, abençoadas. Olha só os benefícios, só estou citando alguns. Terceiro benefício, você vai ganhar almas para Jesus, que eu sei que é o seu sonho. Quarto benefício, como eu disse, vai inspirar outras pessoas. Pessoas olharão para você e te verão como um exemplo a ser seguido. Então, comece a olhar nessa perspectiva a sua primeira pregação. Poxa, eu estou deixando a vergonha me vencer, a timidez me dominar, mas na verdade, olha os benefícios que eu vou ter se eu ir para o púlpito e pregar a palavra de Deus. Então, comece a pensar e a ver a vida nessa ótica dos benefícios que você vai conquistar pregando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo aqui, sua timidez vai desaparecer ou vai diminuir drasticamente e você será grandemente usado pelo Senhor. Vamos recapitular então o que vimos até aqui? Primeiro então, você precisa, deixa eu lembrar aqui que me deu um branco, está vendo? Dá um branco em mim também. Primeiro, se expor a oportunidades menores. Segundo, acabar com pensamentos negativos. E terceiro, considerar os benefícios de se pregar a palavra de Deus e de se vencer a timidez. Olha, eu vou estar aqui orando por você para que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja e para que você seja um grande pregador e uma grande pregadora da palavra de Deus. E claro, quando você pregar a palavra finalmente, volta aqui no canal e testemunha aqui se eu te ajudei de alguma forma, tá? Coloque essas dicas em prática, elas vão fazer total diferença no seu ministério. Então é isso, povo de Deus, esse daqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as três dicas simples, mas comprovadas para vencer definitivamente a timidez. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aí o seu gostei se você ainda não deixou e também se inscreva nesse canal. Poxa, esse canal aqui busca capacitar você, então não fique de fora, vem fazer parte dessa comunidade. Olha, lembre-se, tá? Estou aqui mais uma vez te lembrando, entra no meu grupo VIP de WhatsApp para pregadores iniciantes. Você que sonha em pregar a palavra de Deus precisa estar nesse grupo e precisa participar da minha aula ao vivo. Os segredos da jornada da pregação. Marque na sua agenda dia 10 do 11 às 20 horas, tá? Te espero lá, entra no grupo do WhatsApp aqui. Para você que chegou até aqui, vou deixar esse vídeo aqui para te abençoar, para continuar capacitando você, mas só vai para ele depois de entrar no meu grupo VIP do WhatsApp. Muito obrigado pela sua companhia, te vejo amanhã no próximo vídeo e um grande abraço. Tchau! Tchau!